E, portanto, o que se refere a princípio e regra que compõe esse Estatuto Constitucional da Magistratura aplica-se a todos, até mesmo o que eu acho que não é um princípio, é uma regra de escolha segundo princípios constitucionais, no sentido de que quem compareça a terceira vez consecutiva deverá ser aquele que é escolhido, razão pela qual eu considero que o voto do eminente ministro relator absolutamente concentrâneo com a Constituição e eu o acompanho às inteiras, presidente. Muito bem, V. Exª, acompanho o eminente relator, como voto o ministro César Peluso. Sr. Presidente, eu não vou insistir porque todas as intervenções anteriores já foram mais do que suficientes para demonstrar que o artigo 93 da Constituição, na verdade, reúne um conjunto de predicados e de critérios que constituem, na sua inteireza, um regime jurídico que é unitário para toda a magistratura nacional. Não é possível dissociar ramos da magistratura para efeito de aplicar ou não as normas constantes do artigo 93. E tampouco vou insistir em que da mera alteração de redação do inciso 3 teria resultado numa interpretação que se diz literal, mas que é a mais pobre de todas as formas de interpretação, porque interpretação literal já é uma interpretação, pela razão óbvia que já aventada de que se tratou apenas de um expediente destinado a eliminar a referência que seria sem sentido aos tribunais de alçada que deixaram de existir. Eu acho que o foco principal aqui, vamos dizer, o ponto central da questão que se tornou complexa por este motivo é a interpretação do artigo 107. E eu retiro do que disse o eminente ministro Dias Toffoli, não a necessidade de levar uma interpretação que elimine a elaboração de lista triplice, porque isso corresponde a um princípio geral que se aplica a todos. Mas para mostrar o absurdo, isto é, a levar-se a interpretação do artigo 107 como uma norma especial que prevaleceria sob as regras gerais do 93, nós teremos isso. O presidente da República recebe um nome por merecimento e tem que nomear. Sim, porque se não há necessidade ditada pelo 93 da elaboração de lista triplice e como 107 não dá outro critério de forma de viabilizar a promoção por merecimento, significa que o tribunal, na sua discricionariedade suposta, escolheria um nome para ser promovido por merecimento e caminharia o presidente da República, que não tem alternativa. Ora, evidentemente, isto, do meu ponto de vista, com devido ao respeito, me parece sustentável, me parece sustentável. Então, como é que tem que ser pretado o 107? Como uma norma que explicita outra questão, outra disciplina, sem prejudicar a aplicação do inciso 2. E, isto foi dito pela tribuna, e é correto, que a palavra acesso nessa norma não tem nenhum significado autônomo. Ela equivale, pura e simplesmente, à promoção. Tanto que, na antiga redação do 93, 3, se falava em promoção ao Tribunal de Justiça. Então, o que hoje a Constituição chama de acesso aos tribunais, na redação anterior, era promoção. E as palavras se equivalem, porque o fenômeno jurídico é o mesmo, é o mesmo. Tanto é que o próprio 107, no inciso 2, fala em promoção dos juízes federais. Em outras palavras, o acesso ao tribunal se dá por promoção. E promoção, de que maneira? Primeiro, pelo critério de antiguidade e pelo critério de merecimento. Ora, qual é a regra que disciplina a forma de efetivação da promoção por merecimento? É a elaboração da lista com a obrigatória nomeação daquele que nas anteriores tenha constado por três vezes consecutivas ou por cinco alternadas. E é esta regra que se aplica. Fora isso, além do mais, nós teríamos, V. Exª, de certo modo, aventou isso, nós teríamos a seguinte contradição. A Constituição valorizaria mais a promoção por merecimento nas entradas exteriores e, na promoção mais importante, o merecimento qualificado, porque é o merecimento qualificado, aquele que consta por três vezes ou cinco vezes alternada, ele está numa posição de um merecimento qualificado. Ele seria menos valioso para o tribunal, que é o cargo mais importante, do que para as outras entradas. Isso não tem senso. Isso não tem senso. nem me parece que tampouco se retira o Presidente da República a margem de discricionalidade. No quanto? Nos outros casos. Quando se tratar da hipótese qualificada, o Presidente da República perde a discricionalidade. Não, porém, nos outros casos. Essas são as razões pelas quais eu, devido à venda, eu estou acompanhando inteiramente o eminente relator, mas estou concedendo a ordem tal como pleiteada, sob pena de conceder em parte a ordem. A ordem é textualmente pedida para efeito também de nomeação do impetrante. E mais, em se tratando de ação mandamental, a posição da autoridade, seja ela qual for, e o problema não é de ordem pessoal, é de ordem jurídica, é impessoal, não é de cumprimento de obrigação. A figura da obrigação aqui é absolutamente inaplicável. Nós temos um caso de, juridicamente, na teoria geral, se chama de sujeição. O obrigado, na relação de obrigação, ele pode deixar de cumprir a obrigação e se sujeita, quando é possível, a uma execução direta. Quando não, responde por perdas e danos. Essa alternativa não existe no mandado de segurança. O mandado de segurança, quando concedido, põe a autoridade na condição de sujeição. Não há alternativa. É esta a razão pela qual não me parece apropriado sequer, do ponto de vista técnico, que se conceda uma ordem para que o presidente da República estude se deve cumpri-la ou não. Não é essa a alternativa. A ordem... Se a senhora me permite, porque está intimamente ligado ao que a senhora está afirmando, a resolução judicial oriunda de um mandado de segurança era de uma energia tão expressiva que a novel lei do mandado de segurança, que é recentíssima, traz no artigo 26 exatamente a normação daquilo que o ministro Peluso denominou de sujeição. Artigo 26. Constitui crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Decreto-Lei 2848, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da lei de crime de responsabilidade. E a obrigação de fazer não se transmuda em obrigação de dar. É a ordem. Não há obrigação, não há obrigação. A relação do ministro relator... A relação aqui não é obrigacional. Mas o voto do ministro relator não me pareceu que fosse uma... Não, não, mas se suscitou dúvida a respeito da extensão da ordem. Não, não há dúvida. Não, não há dúvida. Não há dúvida. Olha, eu estou, pela minha ordem, eu estou dizendo assim, anulo o decreto número tal, ou sem número, da data tal, por meio do qual foi nomeado o juiz federal Marcelo Pereira da Silva, para a vaga no Tribunal Regional de Segurança de Região, decorrente da aposentadoria do desembargador tal. E, consequentemente, determino, seja respeitada a regra contínua no artigo 93, 2A, daquele diploma legal da Constituição. É uma ordem que vai redundar na nomeação do juiz Aluísio Gonçalves, só não estou nomeando, mas é claro, tudo bem. Mas não fui eu que suscitei a dúvida, nem que não foi, senhora. Sim. Não, não, é porque estou falando de uma ordem que é uma ordem que termina o que eu seja... Nós concedemos a ordem, então, foi concedida a ordem. Então, vamos, se não há dúvida, se não há dúvida a respeito, tanto melhor. É nesse sentido. Vamos escolher agora o voto do ministro Marco Aurélio. Presidente, inicialmente faço três registros. O primeiro, quanto à exemplar elegância do relator. Isso considerado a extensão do pronunciamento de sua excelência. Mas sua excelência não ouvida que estamos a julgar aqui uma ação mandamental, um pedido formalizado numa ação mandamental. O segundo registro, presidente, a criatura não desmerece o criador. Ou seja, tivemos hoje repercussão da proficiência e proficiência no campo educacional do mestre de tantos mestres, que é o professor Zé Carlos Barbosa Moreira. Terceiro registro, presidente. Digladiaram inteligências. De um lado, o doutor Carlos Roberto Barbosa Moreira. E de outro, a doutora Gleice Maria Fernandes Mendonça, secretária-geral do contencioso da AGU. Se pudesse, daria a contenda por empatada. Presidente, já tive a oportunidade de dar-nos, a partes, umas pinceladas quanto ao alcance da emenda constitucional número 45. E apontei, presente, inclusive, a interpretação sistemática do grande todo, que é a Constituição Federal, que a supressão da referência no inciso 3 do artigo 93 ao inciso 2, decorreu da purificação, da necessidade da purificação da linguagem e de evitar-se repetição de dispositivos na própria Carta da República. É que, na redação primitiva, o inciso 3 do artigo 93 contemplava a situação dos tribunais de alçada. e aí havia referência à movimentação do alçada para o Tribunal de Justiça, considerada a classe de origem, mesmo porque deslocado um egresso da advocacia ou um egresso do Ministério Público do alçada para o Tribunal de Justiça. A vaga aberta na origem, se houvesse a movimentação para uma de carreira, não seria uma vaga de carreira, seria a vaga, a cadeira então ocupada. Por isso é que não vejo, presidente, no fato de ter-se suprimido a remessa ao inciso 2, um significado maior. Nós temos que o preceito em discussão, que é a linha A do inciso 2 do 93, está no capítulo 3 da Carta da República. E o capítulo 3 se refere ao poder judiciário, o poder judiciário como um todo. E as normas, elas homenageiam a carreira acima de tudo. Na cabeça do 93, tem-se alusão a princípios. E há princípios que devem ser uniformes. Presente a magistratura, são princípios, portanto, lineares a serem observados pela Lomã. Não posso potencializar a interpretação gramatical a ponto de entender que, no caso, a obrigatoriedade de promoção, diz respeito apenas ao movimento de entrância para entrância. E, presente a existência de um princípio de abrangência maior, a apanhar toda a magistratura, não me cabe distinguir, estabelecendo uma exceção, onde o constituinte não distinguiu. Quanto à questão da lista, há referência, há referência na linha A do inciso 93, e também se tem essa mesma referência nos artigos 80, 84 e 86. Sensibilizou-me a colocação do ministro Dias Torfley. Já imaginava aqui que o tribunal, no caso de ser sufragado o nome pela terceira vez consecutiva, ou quinta alternada, deveria encaminhar apenas esse nome. Mas, há uma razão de ser de terça a lista. É que, como eu disse, os remanescentes, procedida à nomeação, já terão integrado uma primeira lista para a contagem das três consecutivas, ou das cinco alternadas. Por último, nós estamos aqui a discutir carreira. Não estamos a discutir acesso ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Superior Tribunal Militar, e até certo ponto, ao Tribunal Superior Eleitoral, quando a movimentação não ocorre, considerada dualidade, antiguidade e carreira. E estamos a nos defrontar com uma ação mandamental. E não cabe potencializar, porque estaríamos na contramão de princípio, também básico, da administração pública, não cabe potencializar o destinatário da concessão da ordem, da segurança. Vinga a impessoalidade. Por isso, o presidente acompanha o relator, concedendo a ordem nos termos em que pleiteada, na peça primeira, dessa ação nobre, dessa ação de envergadura maior, porque é constitucional, que é o mandado de segurança. É como o voto. Obrigado, V. Exª. Srs. Ministros, eu acompanhei atentamente, fazendo aqui minhas anotações, meu rastreamento na Constituição, acompanhei a discussão, a votação, a fundamentação. E eu confesso que estou muito preocupado, mesmo reconhecendo a excelência do voto do ministro relator, Lewandowski, e dos demais ministros, dos votos também proferidos pelos ministros, todos que acompanharam sua excelência, mesmo louvando também a sustentação oral do Dr. Carlos Roberto Barbosa Moreira, que primou pela qualidade, pela precisão. Mas eu me impressionei melhor ainda com a sustentação oral da advogada da União, Dr. Grace Fernandes. Peço vênia para dizê-lo. E tenho receio de que estejamos a incorrer, digo isso com todas as vênias deste mundo, num equívoco de caráter de ordem técnica, com consequências de difícil equacionamento. A posterior, é evidente, não é? Não vou dizer, não vou incorrer naquele truísmo do conselheiro Acácio, não é? O pior das consequências é que elas sempre vêm depois. É evidente que não vou incorrer nesse truísmo. Mas também me preocupa o fato de não estarmos aqui com a composição íntegra, cheia da Corte. Três ministros estão ausentes. Paramente convocada. Claro, eu digo é pela... E temos quórum regimental. Sem dúvida, excelência. Eu digo é pela complexidade do tema. Eu não vim ao tribunal, presidente, para não atuar na plenitude, para não ver o tribunal atuando na plenitude. É evidente que a minha observação não infirma de vossa excelência, não invalida. Nós não podemos escolher as sessões as quais estaríamos presentes. É que teríamos mais três subjetividades qualificadas a contribuir para a discussão do tema. Minha observação não invalida de vossa excelência, absolutamente. Eu lendo aqui uma decisão minha mesma, percebo o seguinte. E outras decisões. Há uma jurisprudência quase vintenária, em sentido contrário a essa decisão que estamos a tomar. E não fizemos referência a essa... Mais do que precedentes, a essa jurisprudência. Por exemplo, os acordos proferidos no MS 26662, a grava regimental foi de minha relatoria. Reclamação 5298, a grava regimental, ministro Gilmar Mendes. Mandado de segurança 23789, relator, ministra Ellen Grace. Ou seja, eu tenho para mim, e na linha dessa jurisprudência, que o artigo 107 da Constituição Federal é mesmo uma norma especial, comparado ele com o artigo 93 da Carta Magna. Quanto à promoção dos juízes federais, o inciso segundo do artigo 107, quero crer, foi taxativo, ao exigir apenas o exercício do cargo pelo período de cinco anos. Exatamente por isso, esta é a razão de ser dessa jurisprudência consolidada, no sentido de que não se aplica à promoção dos juízes federais a regra da linha B do inciso segundo do artigo 93 da Constituição. Eu também tenho, por esse mesmo fundamento, que não se aplica ao caso a linha A do inciso segundo do mesmo artigo 93. Como bem ressaltou a representante da AGU, a emenda 45, ao retirar do inciso terceiro do artigo 93 da Constituição, promoção para tribunais de segundo grau, a referência ao inciso segundo, promoção de entrância, reforçou a interpretação, até hoje, pacífica nesta nossa corte. Eu chego a dizer que a redação da emenda 45 teve um caráter meramente expletivo, quis deixar claro que há dois sistemas aqui a considerar. Há um sistema de promoção de entrância para entrância, que tem seu regime jurídico, e há um sistema de acesso aos tribunais, que tem outro regime jurídico. E, à medida que a discussão se travava, se desenvolvia, eu relia o artigo 93, segundo, para concluir pelo seguinte, promoção de entrância para entrância. Ora, essa é a regra, não é? Matriz, nuclear. É o núcleo duro da normação. Promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. Aí vem a obrigatoriedade da promoção do juiz, que figure por três vezes consecutivas, ou cinco vezes alternadamente, em lista de merecimento. Ora, essa obrigatoriedade vem numa linha do inciso. Ela é serviente, funcionalmente, do inciso. O inciso diz promoção de entrância para entrância, não acesso aos tribunais. E aí é que vem a obrigatoriedade da promoção do juiz. Ou seja, essa regra da obrigatoriedade da promoção do juiz, está na linha, se dá no âmbito maior do inciso de número dois, que somente cuida de promoção de entrância para entrância. A excelência afasta, inclusive, o encaminhamento de lista. Porque a lista só se refere... Não, pelo contrário. Pelo contrário. Só se refere à movimentação de entrância para entrância. Pelo menos a lista contemplada na carta de 88. Se mandar a lista, a competência é do presidente da República para escolher entre um dos três nomes. Então, não mande a lista. Não cabe mandar a lista. Por quê? Porque um dos concorrentes entrou, um dos concorrentes teve o seu nome sufragado pela terceira vez consecutiva ou cinco vezes alternadamente. Então, não há que encaminhar a lista. Se encaminhar a lista ao presidente da República, ele tem, sim, a discricionariedade de escolher... Mas ele é um ato formal da promoção do juiz. Mas você mais sabe o que é a lista. Olha, a lista que se encaminha ao chefe do poder executivo não está no âmbito rigoroso, não está no âmbito da independência dos poderes. Se situa no âmbito da harmonia dos poderes. Se inscreve no sistema de freios e contrapesos. O sentido da lista é esse. Pensemos no advogado. Ele entra numa lista sexta. É diferente, senhor presidente. O advogado é diferente. É igual. É igual. É freio e contrapesos. Só que aqui há um freio à discricionalidade. Mas advogado não tem número de ingressos na lista. Mas é em relação à discricionalidade dos poderes. Para que ocorra a harmonia entre os poderes. Advogado, se entrar uma vez, pode... De certa forma, eu vislumbro no preceito, nessa obrigatoriedade, a prevalência do mérito sobre o político. E a finalidade da lei é essa. Nós que sabemos como é que as coisas se operam, sabemos que é assim. Eu, agora, eu confesso que, do ponto de vista técnico, eu tenho algumas dúvidas que não consegui solver aqui, nesse curto espaço de tempo. Presidente, me permite... Por não. Com todo o respeito e admiração que eu tenho pela compreensão de V. Exª, mas veja bem, esse entendimento restritivo, vinculado à entrância, por entrância, retiraria dos juízos do trabalho, retiraria dos juízes federais, onde não há entrâncias. Há possibilidade, esse direito reconhecido aos juízes estaduais de... Eu tenho um estudo sobre isso, Exª, exatamente sobre essa comparação entre juízes federais e juízes do trabalho. E estaduais. Por isso, eu vou pedir vênia a todos, prometendo trazer o processo no dia 1º de agosto, na 1ª sessão, eu vou pedir vista do processo e trazer um estudo bem mais completo do que... daquele em que me baseei para proferir oralmente essas minhas observações sobre o tema. Sr. Presidente, eu vou pedir licença, a V. Exª, e propor ao Egrédio Plenário a concessão de uma liminar, agora, para que o impetrante possa tomar posse, ainda que em caráter precário, porque esse mandato de segurança já foi impetrado há muito tempo, há um prejuízo, inclusive, para a jurisdição, eu dei uma primeira liminar suspendendo o ato, o tribunal está com o quadro incompleto, já temos uma maioria consolidada, data vênia, eu sei que V. Exª certamente virá... Essa liminar já está vigorando, né? Não, para suspender, mas agora estou propondo que se conceda uma liminar para que o impetrante tome posse. Não acho uma demasenha, não, Exª, já está vigorando a liminar. Não, não, no sentido contrário. Agora, o perigo, agora, o perigo em mora, realmente se acentua... Há de 30 dias, eu prometo... Não, mas é que a partir do primeiro... Nós, eu acho que... Presidente, eu estou entendendo a preocupação de vocês, mas eu só queria, eventualmente, colaborar da seguinte forma. Isto é um processo subjetivo. Nós não estamos aqui julgando uma ação em processo objetivo. Mutatis, mutatis, seria o mesmo que nós postergarmos o deferimento de o eliminar que liberasse uma pessoa irregularmente custodiada num adesforço. Porque nós estamos no campo do processo subjetivo. Isto não vai criar uma regra erga-homes vinculante. Nós estamos julgando um caso concreto, evidentemente. Mas nós vamos... Olha, primeiro, vamos partir para um perigo de recesso, acho que não haverá prejuízo. Segundo, nós vamos chancelar uma negociação sem decisão definitiva. Mas nos tribunais do Acá não tem recesso, não. Não tem férias coletivas. Não tem férias coletivas, não. Não tem. Não tem os três ministros ainda que poderão participar da decisão. Mas o resultado dificilmente será alterado, penso eu, data a vênia. Eu gostaria de propor isto e colocar em votação, senhor presidente. É, eu acho que o ministro... É, no sentido de... Eu acho que tem razão, porque... E o ministro do Acá não vai eliminar. Bem, eu só me sabe colocar em votação. Vossas Excelências são soberanos na consciência de cada qual. E, como presidente, então, eu peço vista dos autos, mas submeto à votação do plenário o encaminhamento da proposta do ministro Levan Lopes. Seria a extensão maior da liminar? Ou seja, a liminar que... A liminar já existe, mas seria uma ampliação. Já poderia ter sido concedida pelo relator para nomeação. Perfeito. Mas já está ratificando aqui. É. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, se o eminente relator entende de deferir a liminar, penso eu que pode fazê-lo monocraticamente. Eu voto no sentido de que aguardemos o retorno dos autos com a vista de Vossa Excelência. Aguardo. Eu até tenho dúvida, ministro Levan Lopes. Na liminar foi pedida essa nomeação? na própria liminar. Não é, Fernando? Eu perguntei se, no próprio pedido de liminar, se se contém esse... é, deferir a liminar, entre aspas, inaudita a altera parte para o fim de determinar a nomeação do juiz federal a Luísio Gonçalves Castro Mendes IV. Eu concedi parcialmente. Primeiro pedido. Eu concedi parcialmente. Obrigada, Vossa Excelência. ministro Luiz, ministro Luiz, ministro Luiz Fux. Pela concessão de eliminar nos termos da proposta do relator. Ministro Dias Toffoli. Ausente. Bem, ministra Carmem Lúcia. Eu peço, Vênia, o ministro relator, mas, neste caso, eu acompanho a proposta de não se estender pela singela razão de que serão praticados atos judiciais que poderão ser objeto de impugnação, de questionamento, o que me leva ao temor de criar uma situação de insegurança jurídica, até processual, e como se trata realmente de um pedido de vista regimentalmente assegurado a todo mundo, eu, neste caso, vou pedir Vênia, o ministro relator. Senhor presidente, eu só queria fazer uma observação, porque também nós estamos participando ativamente, temos que saber que linha que nós vamos seguir. Pelo que eu entendi, nós estávamos decidindo se o relator, se nós íamos corroborar o relator no deferimento de eliminar ou se ele poderia deferir a eliminar isoladamente. Foi isso que eu entendi. Não é isso, presidente? Não, ele quer que o plenário já... ...por proposta do relator eliminar a nomeação. Sim, mas se eu não passo de inibir o relator, de deferir a eliminar monocraticamente, e o processo já está em mesa para julgamento, e a atuação dele precária e efêmera, os passos já foram implantados. Mas a eliminar foi parcial, não é? Exatamente. O eminente de jurisdição agora é coletiva. No momento que se apresentam os autos ao plenário, a minha jurisdição monocrática, enquanto eu, digamos assim, sou o representante do plenário, deixa de existir, é o plenário que decide agora. Por isso que eu estou sugerindo, como já foi feito várias vezes no passado, que o plenário defira de eliminar. Precariamente. Precariamente. O Vassalino está sugerindo o deferimento, não é? O deferimento para que tome posse precariamente. O tribunal não pode ficar mais desfalcado. Estou de acordo. Estou convencido e de acordo. Sim. E eu também não tenho temor de que, porque não há dúvida nenhuma, se o Supremo Tribunal Federal dá posse precária, ainda que precária, ao juiz, os atos dele estarão com validade, numa eventual hipótese, de uma reversão do entendimento do julgamento, que hoje já tem sete votos, portanto, maioria absoluta, no sentido do pedido veiculado na inicial desse mandato de segurança. A ministra Rosa, só para confirmar, não autoriza a nomeação precária. Eu sou velha ao eminente relator. Não. Eu sei que é difícil dizer isso, mas com relação a esse tema, eu tenho convicção absoluta do meu voto. no sentido da concessão da ordem. Então, não seria para... Apenas, me parece, como bem ponderou a ministra Carmen Lúcia, que a V. Exª exerceu esse direito regimental de pedir vista. Eu prefiro aguardar que a V. Exª. Estou confirmando a ministra Carmen, também o ministro Dias Toffoli. Sr. Presidente, a minha preocupação, embora tenha votado pela concessão da ordem, é um ato precário de nomeação. Muito embora eu possa vislumbrar, na minha ótica de experiência de juiz aqui e ao longo de toda a vida jurídica acompanhando o Supremo, que eu penso que dificilmente essa decisão que já se formou, a maioria vá ter um revés. Eu penso que vá se confirmar, até pelo perfil de colegas que estão hoje justificadamente ausentes. mas, nomear precariamente, eu penso que é um passo demasiado. Isso é estranha a magistratura. É um juiz. É, mas... Ele é convocado como substituto, que é comum. Ele é convocado como substituto, com plena jurisdição, não teria nenhum problema. Eu fico imaginando essa posse, essa festa de posse, subliminar. Até porque... Até a fim do momento vai ficar uma alegria na dúvida. Até porque, em tese, quem já votou pode reconsiderar seu voto. Eu fico muito preocupado. Eu acho que é um precedente um pouco demasiado largo, muito embora a fumaça do bom direito já está mais do que... Já é um fogo ardente aqui, esse direito com... Mas é contra a jurisprudência da casa, mas tudo bem. O que... Vossa Excelência... Então, eu vou pedir, Vênia, aos eminentes colegas, ao eminente relator, aos eminentes colegas que se põem favoravelmente à ordem de nomeação imediata, mesmo que ainda em caráter liminar, para aguardar a finalização do processo diante do pedido de vista de Vossa Excelência. Obrigado, Vossa Excelência. O ministro César Peluso. Sr. Presidente, o ministro relator... Sr. Presidente, eu estou antevendo um empate nessa questão. E para evitar, digamos assim, maiores controvérsias e desdobramentos, eu retiro a proposta. Muito bem. Então, cancelada a votação e proclamo o resultado provisório. O eminente ministro relatou, concede a segurança, anula o decreto presidencial pertinente, com seus consecutários, ministro Levandóvis, que seria a nomeação do impetrante, julga prejudicado o agravo regimental sem verba honorária, no que foi acompanhado por todos os ministros da Casa, após o que pediu vista o ministro presidente. Eu agradeço... Presidente. Pois não, senhora. Presidente. Eu queria pedir a Vossa Excelência que me permita votar, aliás, em conjunto, em conjunto dos casos, porque provavelmente não teria oportunidade de... De fazê-lo, não é? É coisa simples. Muito bem, Sr. Presidente. Uma manifestação ainda sobre o caso anterior. A Excelência não está nos assustando com a ausência do retorno depois das férias. Mas só gostaria de fazer um registro em relação àquele mandato de segurança. Aquele que foi nomeado não chegou a tomar posse, correto? E se deu uma liminais suspendendo a nomeação. Nada impede a presidente da República de revogar aquela nomeação e já dar posse de imediata a este. Quanto a sinalização da mandato de segurança... Nada impede. Só queria fazer esse registro. Nada impede. Na data de hoje ainda, Sua Excelência pode revogar aquele ato diante do que, com certeza, a Advocacia-Geral da União passará à Presidência da República. Revoga aquele ato... Belíssima sugestão. Revoga aquele ato e nomeia quem de direito. Se antecipando ao final desse julgamento. De maneira elegante também, como fomos elegante aqui. Inclusive, ministro Toffoli, nós temos ciência de que há uma paralisação indesejável nas nomeações para os tribunais regionais federais e para os tribunais regionais de trabalho, que já data de, talvez, quase meio ano ou mais. Vê isso, oito meses. Isso é verdade, ministro. Vossa Excelência tem toda razão. Isso é uma situação muito difícil. Que nos preocupa sobre modo. E sem prejuízo de, enfim, da Presidência rever a posição se eventualmente o Supremo Tribunal Federal alterar o seu entendimento. E quanto à retirada da proposta de Vossa Excelência, eu quero, de modo especial, elogiar o seu gesto de cavalheirismo sem deixar de ter sido uma postulação também de ordem técnica. Receba meus cumprimentos. Obrigado.